O que é a praia de Saçoitá? Estamos na praia de Saçoitá, no município de Cedral, no Maranhão. Para chegar até aqui, nós tomamos uma embarcação no povoado de Pericaua. Navegamos durante meia hora, depois caminhamos por mais dois quilômetros. A praia de Saçoitá é uma praia deserta, existem aqui apenas ranchos de pescadores. E após esses dois quilômetros de caminhada pela trilha, ela desemboca nesse atrativo turístico, o barco Baraca. Este barco ancorou aqui no mês de abril de 2017, provocou muita expectativa, porque não havia nenhum pescador, não havia tripulação, havia apenas documentos, passaportes, alguns mantimentos, algumas roupas que foram todas recolhidas, o barco foi saqueado e posteriormente a Polícia Federal e a Marinha entraram em ação para investigar a origem dessa embarcação. E até agora as investigações continuam, não foi revelada exatamente de onde veio o barco, quais são as suas origens. Fato é que o Baraca é conhecido aqui na praia de Saçoitá, no município de Cedral, como navio fantasma. E acabou se transformando em um atrativo turístico aqui nesta região de Cedral, na praia de Saçoitá. Fato é que o Baraca é conhecido aqui na praia de Saçoitá, na praia de Saçoitá, na praia de Saçoitá, na praia de Saçoitá.